Bom dia, boa tarde, melhor falado, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiro a Jéssica, que não sei aonde está agora mesmo, mas gostaria muito de agradecer ela pelo convite para vir para a ONU Chapecó. É a segunda vez que consigo estar aqui com vocês. Não com vocês exatamente, eu acho que com vocês é a primeira vez, mas é a segunda vez que consigo estar em Chapecó. E hoje estou aqui, mas a minha palestra não é uma palestra muito tradicional, talvez. Eu não vou trazer muitas certezas. O que eu venho aqui é para compartilhar um conjunto de questionamentos que eu faço, que eu me faço, quando trabalho essa parte de desinformação. Também porque vejo que às vezes nós, como bibliotecários, temos uma ideia de como solucionar o problema que talvez não é a ideia mais adequada, ou pelo menos não é a ideia que vai solucionar o problema. Talvez seja só um dos elementos que é interessante para solucionar o problema, mas não é o único que existe. Por isso, eu gostaria de que vocês me acompanhassem nesse conjunto de ideias que vamos falar aqui hoje. Isso é um disclaimer, é um aviso claríssimo para todos vocês. Não estou falando de você, estou falando de seu amiguinho que está do lado, mas de você não estou falando. Não vou falar sobre você em nenhum momento. Vocês não fazem isso, mas talvez ouviram alguém fazendo uma coisa parecida. Primeiro vamos pegar três conceitos, mais ou menos. Três conceitos para ter uma base a partir da qual a gente consiga discutir um pouco esse tipo de questões. Eu geralmente não falo de fake news. E se falo de fake news, é basicamente para chamar a atenção, porque é um conceito que a gente já conhece mais ou menos, mas na verdade o que me preocupa não são as fake news. O que me preocupa é isso daqui, desinformação. E é interessante nessa definição ver que quando falamos de desinformação, falamos de informação falsa, criada propositalmente. Essa palavra é fundamental para atender o conceito. É criada propositalmente com algum fim. Às vezes são fins econômicos, às vezes são fins de desestabilizar uma determinada realidade. Enfim, depende. Um outro conceito que talvez alguma vez vocês ouviram falar. Pois verdade. Você fala às vezes que estamos na era da pois verdade. E o que significaria isso, mais ou menos, para nós? Bom, diz a respeito de um fenômeno emocional. Isso, é alguma coisa que está mexendo com você, na parte mais interna que você tem. Essa sensação de, pô, li uma notícia e mexeu comigo. Está nessa linha aí, essa pois verdade. Nessa sensação, essa emoção que a gente tem às vezes quando estamos lendo alguma coisa. A respeito de nossa atitude em relação à verdade. Quero que percebam que emocional e atitude são as duas palavras sublinhadas aqui. As duas palavras destacadas nesse ponto. E é fundamental entender essas duas coisas. Que a pois verdade está relacionada com a atitude que a gente tem e com as nossas emoções. Poderíamos dizer que mais ou menos estamos em uma época, aonde às vezes, temos uma situação assim. Antes, muitos anos atrás, Descartes falou. Penso, logo existo. É uma fala bem legal, está bem conhecida. Imagino que todos vocês tiverem que estudar em algum momento da sua vida. É uma fala interessante. Porque, no fundo, coloca a parte do raciocínio por cima das outras coisas. Que naquela época não funcionava exatamente assim. E começa a partir dele, não só a partir dele, mas ele como voz representante de uma época, aonde a razão começou a ser muito importante. No nosso lado direito, podemos considerar que é um idiota e fala uma coisa assim como acredito, eu acredito, logo eu tenho razão. Só porque eu acredito nisso aí. É uma coisa que nós, como seres humanos, fazemos com muitíssima frequência. Quase todos nós, excepto você. Mas, para o resto, provavelmente a gente faz isso. E vamos ver um pouco de porquê que a gente faz isso. Último conceito, fake news. Insisto que não é muito do meu interesse. Eu concordo com o Julio Pocetti, quando fala que se é fake, não pode ser news. É uma contradição. A Unesco também concorda com esse ponto de vista sobre fake news. Não faz sentido que uma coisa que é fake possa ser news, já que, como produto informativo, não tem nada. É desinformação o que aporta. Então, se é desinformação, pode ser má notícia. Só para não esquecer, tá? Intenção de enganar, obter ganhos. Como a primeira definição que a gente falou sobre desinformação. Essa é a ideia que está atrás. É obter algum tipo de vantagem. Como é que eu vejo o negócio da fake news? Primeiro, fake news é um negócio. Não é uma coisa pontual. Não é uma piadinha. Não é uma coisa leve. Fake news é uma coisa muito importante. Algumas das agências de inteligência mais importantes do mundo, praticamente todos os países, estão indo atrás desse problema. É um problema. E a gente tem que enxergar a complexidade do problema para poder ver quais são as soluções, se é que a gente consiga chegar até alguma solução. Como eu vejo as fake news, é como um exército de trabalhadores que estão tentando influenciar para alguma coisa. Não tem por que ser militares. Mas no próximo exemplo, veremos como os militares também participam disso aí. Vamos ver poucos casos, na verdade. Esse é um deles. É o caso de dois páginas. Não sei se vocês conheceram alguma delas. Funcionaram bastante na época das eleições de Trump, nos Estados Unidos. Tinha dois páginas bem interessantes. Uma delas era a Army of Jesus. Era um grupo que se apresentava como um grupo religioso e que lutava por alguns fins. Basicamente era isso. Quando você entrava nesse grupo, veia que as publicações eram a favor de uma linha política. Sem muita explicação, porque parecia um grupo religioso. Então, eu formo parte dessa religião. Então, talvez eu consiga seguir esses aí. Talvez consiga acompanhar alguma das coisas que eles estão comentando, ou das notícias que eles postam. No lado da direita, um outro caso também bem interessante. Blacktivist. Foi uma página, que agora não funciona mais, já não existe mais. Foi uma página que lutava pelos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. Só isso. Ah, só isso não. Só isso era o que a gente percebia desde fora. Você entrava aí, veia que era um grupo religioso, ou era um grupo de direitos humanos. Então, parece que está bom. Bom, quem estava atrás disso daí era a agência de inteligência da Rússia. Atrás de dois páginas, que é simplesmente de questões religiosas, ou de questões de direitos humanos. O que será que faz uma agência assim? Bom, fundamentalmente o que faz é desestabilizar. Porque a ideia que está atrás desse tipo de luta informativa. Quando a gente fala dessa informação fake news, estamos falando de uma coisa hoje, que parece de hoje, não é certa. É uma coisa que desde que o ser humano é ser humano, existem as fake news. Não sei se vocês ouviram alguma vez falar sobre Napoleão. Aquele imperador francês que tinha por aí. Uma das coisas que se falava sobre ele é que era muito baixinho. Era baixo pra caramba. Era uma coisinha assim bem baixo. Tem muita piada sobre isso. Sobre que era baixo. Sempre tem, bom, diferentes tipos de piada relacionadas com o tamanho da pessoa. Só tem um pequeno problema. Ele não era baixo. A estatua dele era a estatua normal daquela época. Mas não era baixo. Isso era uma desinformação dos ingleses, que como não gostavam muito dele, aproveitavam qualquer coisa pra poder desestabilizar. Porque a desinformação sempre existiu. O problema é que hoje, nessa sociedade da informação, que é uma das minhas disciplinas favoritas, que é o ministro na UFSC, o problema está que a gente compartilha a informação de um jeito muito mais rápido. A gente pode criar coisas de um jeito muito mais rápido. e conseguir alcançar um público muito maior. E isso é um problema hoje. Primeira pergunta. Quem eu sou? Se vocês quiserem, podem tentar-se plantear essa pergunta também. Quem é que eu sou? Por que eu sou assim? Bom, do meu ponto de vista, somos uma mistura de muitas coisas. Somos uma mistura entre células, entre uma parte biológica, porque, no fundo, somos um tipo de animal que nós achamos muito inteligentes e, para algumas coisas, funcionam bem para outras, não sempre funcionam tão bem. Temos uma parte racional também. Temos uma parte que, bom, a gente pensa as coisas, a gente faz algum experimento, a gente consegue melhorar alguma coisa, porque temos uma parte racional que é forte também. Além disso, a gente tem algumas emoções. Isto, e temos uma parte emocional também. Estou falando da maioria de nós, tá? Se algum de vocês não se sente refletido aqui, não tem problema. O resto, somos mais ou menos assim. E, além disso, a gente tem algumas crenças também, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma religião, pode ser outro tipo de crenças tradicionais, sei lá. Tudo isso forma parte de nós. E também forma parte de nós a informação. Isto, esse rádio que vocês escutam, essa TV que vocês escutam, essas notícias que vocês lêem, forma de um jeito ou outro parte de nós também. É importante entender que nós somos isso daqui, porque algumas das soluções que, às vezes, a gente propõe, talvez não sejam exatamente assim. Se a gente for só para a parte emocional, falta o resto. Se a gente tentar lutar só contra a parte racional, falta o resto. Talvez as abordagens que a gente tenha que fazer para a desinformação, sejam um pouco mais abrangentes. Insisto, a minha ideia de hoje, nessa pequena palestra aqui, depois na mesa que a gente vai falar aqui um pouco, é que vocês consigam entender a complexidade da situação. Eu não trago soluções, nem sei quais são as soluções que existem. A gente aponta em outros lugares, apontamos algumas possibilidades, mas não temos certeza. depois de quem eu sou, tem a outra parte. E como é que eu sou em diferentes contextos? Porque não é o mesmo. Não é o mesmo quando eu estou sozinho, que sou de determinado jeito, que quando estou na sociedade, que sou diferente. por exemplo, não sei se no Brasil é um costume, mas na Espanha, pelo menos quando eu era criança, há pouco tempo, as criancinhas não falavam palavrões na frente dos pais. Então, você está na frente dos pais, você é a mesma pessoa. mas no lugar de falar um palavrão aí que está vindo na tua boca, você se contém e diz, não, 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 vou falar isso daqui. Fica calmo, sai de casa, está jogando futebol, basquete com os colegas, e aí fala todos os palavrões juntos, todos os que não falam em casa. que a gente se comporta de um jeito diferente. Você vai para a missa, por exemplo, vai se comportar de um jeito diferente. Quando vamos para a biblioteca, tem pessoas que se comportam de um jeito diferente. Quando estamos com amigos íntimos, nós nos comportamos de um jeito. Aqui vocês se comportam de um jeito diferente. E é que depende de onde a gente está, temos um comportamento que vai variando um pouco. E por último, uma parte que eu gostaria de destacar é o comportamento que a gente tem quando estamos sozinhos, com um telefone ou um computador na frente. E aqui, não sei se vocês ouviram alguma vez alguém fazendo um comentário no Facebook. Um comentário que talvez era mais agressivo do que era preciso. Essa sensação de impunidade, esse não ver a cara da outra pessoa que está na frente da discussão, faz que às vezes nossos discursos sejam um pouco mais agressivos dos que talvez deveriam ser. Talvez, tá? mais coisas de como eu sou. Bom, alguns de nós, alguns de nós temos preconceitos, temos viés, temos algumas preferências na vida, temos ou vivemos de um jeito ou outro em bolhas informativas e por motivos que são bem conhecidos, a gente gosta de likes. Gostamos de likes. Não importa a mídia social que você tenha, é muito legal quando você entra no seu Twitter, no seu Instagram e tem não sei quantos likes aí. É legal. De um jeito ou outro, a gente procura isso. E às vezes a gente está postando coisas porque talvez não falemos abertamente, mas queremos que as pessoas gostem de nós. E esse querer que as pessoas gostem de nós às vezes provoca que a gente compartilhe coisas que sabemos que essas pessoas vão falar. Ah, que legal. Talvez você, talvez concorde um pouco, talvez não concorde totalmente, mas é que é legal. É só um lembrete. A gente não sabe tudo. A gente não precisamos ter opinião sobre tudo porque é absolutamente impossível saber tudo. Eu entro nas mídias sociais e vejo que o pessoal sabe de absolutamente tudo. Bom, uma sugestão aqui, agora que ninguém está ouvindo, uma sugestão. Não precisam saber de tudo, mas não tem problema. Dá para procurar alguém que saiba. Por exemplo, se falamos de cotonavírus, agora que vejo uma pessoa que está aqui lavando as mãos com álcool. Vocês não precisam saber sobre cotonavírus, mas existe um órgão que é a Organização Mundial da Saúde que sabe mais do que a gente. Tem dúvidas? Dá uma olhada para ver o que eles falam. Vamos terceirizar essa responsabilidade quando podemos fazer, que não é sempre que a gente pode fazer. Esses dias estava pensando também, mudei essa apresentação 50 vezes, porque cada vez vinha uma ideia diferente e chegou uma hora que resolvi colocar aqui um conjunto de ideias. Se vocês quiserem acompanhar essas ideias ou pensar como é que vocês fazem em alguns desses elementos que temos aqui, seria legal também. Só para ver se a gente, se somos como a gente acha que nós somos. Que não sempre coincide exatamente a imagem que temos de nós com o que efetivamente nós fazemos. Você debate ou impõe as suas ideias? Parece que nos últimos anos não existe esse debate para ver se a gente consegue chegar a um ponto em comum. Parece que o que existe é uma imposição das ideias. Eu tenho essas ideias e as minhas ideias são as que prevalecem. Se estou falando com o Marcelo, por exemplo, e vejo que o Marcelo cede um pouco nas ideias dele, aí chega e fala viu, eu já te falei. E parece que você deslegitima tudo o que ele, todo o raciocínio dele. Talvez só foi uma pequena ideia que ele pensou. Olha, talvez isso daqui dê para melhorar, talvez isso daqui dê para fazer de um jeito diferente e nunca tinha pensado. Mas parece que em linhas gerais o que a gente tenta fazer é impor nosso ponto de vista. Uma pergunta que faço para que meus alunos sofram o máximo possível é saber se suas ideias são suas. Essas ideias que você tem sobre assuntos que são muito relevantes para a sociedade são tuas. Você foi que pensou. Não será que você está comprando a cartelinha talvez do partido que você gosta pegando todas essas ideias e falando é isso aqui e você nem pensou sobre se você concorda, se não concorda, se esse ponto de vista da vida deve ser assim ou não. Você fez alguma vez? Uma sugestão antes de ter uma posição muito forte contra, favor de alguma coisa talvez seja interessante dar uma olhada para ver de onde está essa ideia. Por que eu concordo com essa ideia? Não importa se você está certo ou não está certo eu não falo sobre se você está certo isso não é interessante por enquanto o que é interessante é que vocês se questionem um pouco sobre o assunto. antes era como eu sou e agora para fazer um pouco mais complexo como é que eu ajo? Como é que eu me expresso? Ponto número um você entende o que lê? Você consegue falar que realmente entende o que lê? Segundo as estatísticas brasileiras de leitura a maior parte da população não entende o que lê? E é bem interessante essa parte de estatísticas porque se considera como leitor pessoas que praticamente desde meu ponto de vista exclusivamente meu é uma opinião pessoal pessoas que praticamente não lê se consideram como leitoras um pouco complicado mas será que as pessoas entendem o que estão lendo? Nem sempre dá para entender como você sabe que uma coisa é certa? Você lê uma notícia num jornal por aí como você sabe que é certo? Bom, geralmente fazemos uma triagem que funciona bastante bem se eu concordo está certo basicamente isso não, é que apoia meu time de futebol apoia meu time de futebol tá bom não foi pênalti está claríssimo está claríssimo que não foi pênalti é meu time que estava lá como vai ser pênalti? a parte das emoções é uma parte bem interessante porque está ligado com o conceito de desinformação conceito de fake news como você se sente quando está lendo determinadas notícias? você se sente desconforto? qual é a sensação que tem aí no teu corpo quando está lendo algumas coisas? porque às vezes precisamente essa emoção é a isca para que você chegue lá e faça e pega isso daqui talvez a realidade não é exatamente assim talvez não estou falando nem que seja nem que não seja estou questionando aquelas pessoas que têm interesse em se questionar qual é a fonte de informação que você utiliza? antes falava da Organização Mundial da Saúde é uma organização que dá para acreditar bastante nela talvez não seja perfeita mas ainda não conheço nada que seja perfeito então é uma organização que é bastante boa que funciona razoavelmente bem será que eu vou concordar 100% com tudo que eles falam? não sei se você vai concordar ou não será que você tem que concordar com eles? será que você faz os mesmos estudos que eles fazem? talvez seja você quem tem que se questionar antes de começar a questionar aquelas fontes nas quais você acredita tem uma parte que eu acho fundamental pouco tempo atrás em uma aula aberta que a gente fez na UFSC falamos de desinformação na era das manchetes é uma das minhas preocupações hoje precisamente isso se vocês gostam de ler jornais online já imagino que perceberam que muitos deles são de pago tem que pagar para poder acessar as notícias bom em um contexto brasileiro como o nosso onde tantas pessoas tem tantas carências tem tão poucos recursos temos um grupo de pessoas que tem um grupo muito reduzido que tem muitíssimos recursos e uma grande parte da população com poucos recursos se essas fontes de informação que mais ou menos poderíamos dizer que são razoavelmente confiáveis se essas fontes de informação são pagas a tua opinião está baseada no que? basicamente na manchete vocês lêem as notícias todas quando chegam até o seu telefone lêem a notícia inteira ou ficam com essa manchete e repassam para as coleguinhas porque por coincidência você concordava com isso aí sempre coincidência nunca tem má intenção no meio é sempre coincidência é que isso daí esse time foi não é que fui uma vez para a Argentina foi terrível não é que como isso reforça o que você acha o que você acredita então sim tem a parte dos clickbait também que são aquelas manchetes imagino que os que somos um pouco mais velhos nós lembramos os mais jovens imagino que não lembramos como eram os jornais vou olhar só para trás para que ninguém possa reclamar depois mais velho olhando para mim há um tempo os manchetes as manchetes das notícias eram diferentes eram bem explicativas era quase um resumo do conteúdo da notícia já não mais agora são só um chamado só chamam a tua atenção para que você faça click e entra na notícia e o pessoal do jornal consiga ganhar um pouco de grana também porque precisam visitas para poder ganhar dinheiro bom esse clickbait esse tipo de manchetes está feito para seduzir você para que você tenha curiosidade para que queira saber um pouco mais não sempre é informativo é basicamente chamar a atenção a sua atenção para que você entre mais questões um outro assunto que ultimamente pensei um pouco mais sobre essa parte aqui é quais palavras utilizo para representar a realidade as palavras que a gente utiliza para representar a realidade são fundamentais para essa realidade que você está criando nesse momento se chegar alguém e falar eu chego aqui e falo hoje à noite marquei com com uma moça para jantar vocês têm uma ideia na cabeça se eu adicionar algum elemento a mais hoje à noite marquei com uma moça loira para jantar parece que a ideia vai mudando um pouco a percepção que vocês têm da realidade que eu estou passando para vocês parece que vai mudando um pouco se eu continuar hoje à noite vou marcar com uma moça loira que é prêmio a Nobel a realidade mudou mudou significativamente só vou adicionando alguma palavra a mais e nossa realidade muda é e que as palavras que a gente escolhe para representar a realidade são importantes tem outra parte que são os fatos ou as narrativas parece que os dados já não são importantes a gente tem um conjunto de dados se apresentam esses dados e alguém diz olha segundo os dados oficiais temos mais árvores no parque e chega alguém e fala não, não temos menos árvores os dados oficiais estão falando que tem menos árvores bom, o que acontece agora é que a parte da narrativa que é uma historinha está ganhando os fatos isto, se alguém chegar e te contar uma historinha funciona muito melhor e é uma questão segundo alguns autores da evolução do próprio ser humano a nossa fala foi evoluindo a partir das narrativas as narrativas é o que faz que você se lembre das coisas imagino que na sua escolinha talvez alguma vez você tinha uma música para representar por exemplo as capitais dos estados ou as partes do corpo essas musiquinhas que ficavam na cabeça que talvez hoje se você começa a ir a gente tinha para multiplicar dois por um dois por três era uma musiquinha que você tinha bom podemos considerar que é um tipo de narrativa mas as histórias funcionam melhor do que os fatos hoje relacionado com a primeira parte das palavras que utilizo é as mensagens que você passa e aqui estou pensando quando vocês falam socialmente em um contexto um pouco mais amplo não muito pessoal mas mais amplo como que vocês passam essas mensagens e uma coisa interessante se eu pegasse ou alguém pegasse suas mídias sociais qual é a imagem que teriam sobre vocês seria uma imagem do que como que você se comporta nas mídias sociais porque no fundo o que a outra pessoa está enxergando não é você está enxergando a imagem que você passa nas mídias sociais e às vezes é importante também dar uma olhada no que a gente faz nas mídias sociais bom indo para a parte dos bibliotecários vou fazer uma coisa com um questionamento também imagino que todos alguma vez já tiveram isso aqui na sua frente da IFLA é um conjunto de recomendações bom sinceramente eu concordo também com as recomendações eu acho que são bastante aceitáveis são recomendações eu entendo que bastante objetivas e uns dias atrás aprendi de onde estão essas recomendações e aí já fiquei um pouco mais preocupado porque embora as recomendações desde o meu ponto de vista pelo menos são bastante objetivas e podem ser úteis para a maior parte de nós isso daí provém de um site de um site de uma empresa privada é um fact checker uma dessas empresas que se dedica a comparar se o que um político fala ou um algum boato que tem por aí está comentando se dedica a comparar mais ou menos bom os fact checkers que esse tipo de empresa são empresas que são bastante necessárias hoje eles não são os donos da verdade é muito importante lembrar disso eles têm um ponto de vista são empresas e como empresas vão ter também um ponto de vista da política da política não entendendo como uma coisa partidária mas uma visão do mundo eles vão enxergar as notícias desde essa visão do mundo eles podem ser partidários também se eu fosse membro de uma inteligência de qualquer outro país por aí da Uruguai não, de Paraguai que é menor se eu fosse de inteligência do Paraguai o que eu faria? uma das coisas que eu faria se eu tivesse interesse em desestabilizar por exemplo o Uruguai que tem nomes muito parecidos e as pessoas às vezes até confundem o que eu faria talvez seria promover um fact checker essas pequenas mudanças que você vai conseguir fazer na verdade são relevantes tá, mas qual é o problema? insisto essa pequena fala que tenho aqui é só para falar de problemas tá é a única coisa quero apresentar a situação quero que vocês consigam entender que não é fácil que algumas soluções propostas desde nossa área ou outras áreas não são suficientes bom um dos trabalhos que aparece aqui na bibliografia orientado a produtos culturais diz que a vida útil dos produtos culturais hoje é muito mais rápida pensando em seriados pensando em filmes e dá para ampliar perfeitamente as notícias as notícias voam a gente não tem tempo de ler até se a gente focar só em um conjunto de assuntos que são interessantes para nós não conseguimos acompanhar é muitíssima informação é permanentemente se você não estiver todos os dias lendo alguma coisa nova está perdido já já está antigo se você utilizar twitter facebook e postar uma notícia de 5 dias atrás eu às vezes posto notícias que são de 2 anos atrás porque não tem nada a ver com a temporalidade são notícias objetivas que não estão atreladas à linha do tempo tem pessoas que ficam um pouco 2 anos claro que eu tive tempo agora de ler isso eu guardei agora tenho tempo de ler não tem problema dá para continuar fazendo bom e um problema essa parte daqui porque o volume de informação é imenso e não temos tempo suficiente nem para diferenciar quando é verdade e quando é mentira isso é um problema não conseguir diferenciar a verdade do que não é verdade é problemático também interfere no livre arbítrio não saber a verdade não te permite agir como cidadão não saber a verdade não te permite tomar decisões livremente alguém está te enganando e por último polariza e manipula o discurso acho bastante simples se você se lembra das suas últimas conversas sobre qualquer assunto particularmente relacionado com política que é mais fácil de ver qualquer conversa que vocês tiveram com pessoas que talvez não concordem com você geralmente as conversas são polarizadas a gente não procura esse ponto em comum só procura que meu time tem que ganhar e por time pode colocar meu partido minhas opções como falava antes a parte da narrativa o problema é ter uma narrativa que é tão forte isto é uma narrativa que fica tão bem na cabeça das pessoas é que os fatos às vezes ficam em segundo lugar os fatos são importantes também os fatos estou pensando mais nos dados não na historinha porque o que a gente se lembra são das historinhas geralmente quando eu faço uma palestra em alguma parte deixo uma historinha aqui não vou fazer não vou fazer propositalmente mas depois vou mostrar onde tem uma pequena historinha para que vocês possam seguir é curioso que a gente sai daqui vocês vão esquecer praticamente tudo que a gente conversou aqui só vai ficar alguma pequena coisinha uma frase uma coisa que chamou a atenção só vão ficar com isso se eu contasse uma historinha de que quando era criança talvez seja mais fácil que isso fique daqui a uma semana duas semanas do que um conjunto de elementos ou fatos que eu apresente qual é o problema disso daqui também é o momento dos salvadores vai chegar alguém com essa camiseta de super herói abre assim a sua camisa e acontece que vai salvar o mundo todo a realidade é extremadamente complexa a vida é difícil a gente tenta simplificar para poder viver com tranquilidade e com alegria mas a vida é muito complexa solucionar os problemas é complexo a gente às vezes somos bibliotecários pensamos em coisas de bibliotecários claro vamos tentar solucionar o que a gente conhece um pouco melhor mas na verdade para melhorar esse mundo todo só melhorar a biblioteca é importante mas não é a única coisa que a gente deveria fazer embora logicamente nós não somos responsáveis para melhorar tudo não vamos ter tempo para isso nem temos tempo para melhorar coisas da biblioteca às vezes não temos como ter tempo para melhorar o mundo de um dia para o outro agora parece existir uma vou ler a palavra que é bem difícil tá legitimação há uma legitimação estou repetindo para eu me convencer que há uma legitimação da opinião individual como eu penso isso fechou não me importa da realidade é que eu acho que é assim tá mas você procura alguma vez não, não é que eu acho que é assim coronavírus não sei se ouviram falar sobre coronavírus vários amigos me enviaram alguma mensagem para ver se uma coisa que eles leram era verdade ou não é muito complexo saber se é verdade ou não o que deveria fazer alguém que tem um pouco mais de experiência com a informação procurar as fontes oficiais ver quais são as recomendações oficiais e ficar nessa parte daí a gente não sabe como é o futuro parece que a previsão é que tanto mais países da Europa eu sou espanhol não falei em nenhum momento sou espanhol daí meu sotaque tá não sou gaúcho como me falaram uns dias atrás sou espanhol já fugi já pensei na Espanha pensei já em tomar uma cerveja comer um pouco de já estava falando sobre a opinião individual tá vou pular vou pular essa parte daí e a gente retoma depois na parte das perguntas se vocês quiserem o problema de tudo isso é que ao final a gente não acredita em nada aquelas certezas que a gente tinha antigamente pelo menos de algumas coisas que eram a base a gente não acredita mais aquela mídia que você mais ou menos acreditava agora é menos e mais que você acredita já não acredita do mesmo jeito e isso acaba sendo um problema de confiança confiança nas instituições confiança no vizinho confiança na sociedade olha não sei como é que vocês vivem eu vivo em sociedade eu preciso confiar e preciso acreditar que as pessoas que estão aqui ninguém vai me matar nesse momento pelo menos eu preciso acreditar isso para poder continuar aqui se não é muito complexo bom quando chegava quando estava revisando esse powerpoint e chegava essa parte daqui sempre ficava com a dúvida se falar o nome da universidade em inglês ou em português então não vou falar do nome da universidade é uma universidade de Londres é de economia de ciências políticas tem um relatório bem interessante que fala sobre sobre fake news e o que eles falam dos grandes vilãos da crise da informação eles colocam cinco elementos que eu acho bem pertinentes primeiro é a confusão os cidadãos ficam inseguros não sabemos exatamente quando é verdade e quando não é verdade por isso às vezes as pessoas acham que o coronavírus é um invento do governo de podem preencher com o que vocês quiserem encaixa perfeitamente pode ser o governo de Argentina que querem ocupar o Brasil pode ser o governo de Rússia que querem ocupar a China pode ser o que vocês quiserem porque esse tipo de teorias funcionam muito bem porque não precisam da verdade precisam que você acredite você pode acreditar no que você quiser não precisa aprovar é muito fácil voltando novamente confusão dos cidadãos é um dos elementos que provoca todas essas fake news todo esse momento de desinformação que a gente está sofrendo hoje o cinismo o cidadão antes tinha fontes informações confiáveis agora parece que já não são mais confiáveis esses órgãos que tradicionalmente indicavam dados sobre o Brasil por exemplo já não são mais válidos de um dia para outro mudou que interessante a parte da fragmentação a gente parece que às vezes estamos vivendo realidades paralelas ontem a gente estava no centro de Chapecó e dá para ver que tem pessoas muito pobres muito mesmo e tem pessoas que parecem com uma classe média a uma classe que mais ou menos conseguem viver razoavelmente bem as narrativas dessas duas classes são bem diferentes porque as realidades são diferentes Brasil é um país gigante se a gente colocar eu dou pantera no Brasil provavelmente teria um espaço a mais por aí que não foi preenchido Brasil tem pessoas de todas as cores orientação sexual gênero etnia é um país muito diverso as narrativas são diversas e além disso temos o problema de que cada um de nós quer ter uma narrativa que é a nossa verdade olha talvez a gente deveria procurar um pouco mais essa parte do consenso social eu posso não concordar com você em alguma coisa mas não tem problema a gente pode continuar convivendo e olhando qual é o ponto em comum a partir do qual a gente pode continuar caminhando e vivendo juntos se não o confronto permanente é um confronto que leva a uma situação que não é agradável a minha sugestão é que dê uma relaxada com esse tipo de discurso que é muito agressivo contra os outros e responsabilidade nessa parte aqui está pensando mais nas empresas como Facebook eles não têm nenhuma responsabilidade está cheio de fake news não tem problema eles não são editores eles se declaram como não editores então não tem responsabilidade se fosse um jornal Folha de São Paulo Globo sei lá um jornal que fizesse isso teria responsabilidade porque tem linha editorial Facebook está tranquilo WhatsApp está bem tranquilo não tem nenhuma responsabilidade o fato é que eles têm responsabilidade e deveriam pagar pela responsabilidade que eles têm e apatia chega um momento que a sua sensação a minha sensação é cara não posso mais não posso continuar lendo tem dias que eu não abro um jornal brasileiro tem dias que eu não abro um jornal espanhol estou cansado estou esgotado já sempre lendo coisas que é cansativo outra vez outra vez nos leva a apatia e chega um momento que a gente não luta não lutamos por nossos espaços desde o ponto de vista político onde a gente pode influenciar não lutamos por nossa classe se temos interesse de lutar pela nossa classe não lutamos por nossos vizinhos chega um momento que às vezes nem lutamos por nós mesmos algumas considerações finais infelizmente você compartilha fake news se tem mídia social a probabilidade de que não compartilhe é tão baixa que é mais provável que você compartilhe fake news tem alguns colegas professores antigos professores colegas que são doutores colegas que são mestres compartilham fake news e compartilham de um jeito tão natural que é um pouco complexo até fazer uma abordagem e falar olha até porque às vezes é uma coisa que parece que é pessoal que você está chegando lá para agredir a pessoa parece que o momento que a gente está vivendo agora é assim é de agressão e não é a ideia isso mas enfim questione-se será que isso que você pensa é certo? será que você tem tanta razão? será que esse político seu que você tanto gosta será que tem razão em tudo? será que você admitiria isso em uma outra pessoa que não fosse seu político seu jogador de futebol favorito você permitiria? não sei se eu faria mas talvez um bom momento para começar a pensar esse tipo de questões que nos afetam a todos nós sobre as soluções eu não trouxe soluções como falava no começo só problemas estou aqui só para dar problemas para vocês mas o que é um fato tenho agora tenho a sorte de orientar um aluno a Jonatas é um excelente aluno que fez um TCC só um TCC maravilhoso onde ele procurou abordar as soluções que aparecem na ciência sobre fake news um trabalho excelente que agora ele vai continuar no mestrado aprofundando sobre essas questões e olhando com mais detalhes exatamente quais são as soluções e tem um problema gravíssimo desde meu ponto de vista cada área acha que eles têm a solução infelizmente não é assim se vocês acham que competência de informação é a única solução para o problema eu sinto informar que não é a solução infelizmente não é seria muito bom que fosse porque olha a solução está aqui o problema como vocês conseguiram mais ou menos enxergar é muito complexo isso é um dos P's que a gente precisa a gente precisa competência de informação é uma coisa que todos nós precisamos precisamos melhorar mas não é a solução a solução parece vir de um conjunto de áreas diferentes que talvez se trabalhássemos um pouco mais próximo a outras áreas a gente conseguiria chegar a uma solução mas uma área só não vai conseguir computação não vai conseguir para as fake news só focando no algodismo não é uma questão só disso mas é importante que eles façam Facebook tenta fazer às vezes Google tenta fazer às vezes mas não é suficiente temos que pensar no problema desde um ponto de vista mais geral e essa palestra bem precisamente por isso daqui por esse elemento daqui precisamos enxergar a realidade como é e é complexa está legal que às vezes até eu mesmo tento simplificar algumas coisas porque tem assuntos que são bem difíceis mas temos que entender que é só uma simplificação a realidade é difícil cuide-se com os charlatães vai chegar alguém vai te vender um produto você é careca e esse produto que você bebe vai crescer teu cabelo muitíssimo olha um pouco de precaução nunca ninguém inventou um produto assim não seja que alguém te esteja enganando uma última parte nisso aqui bom a gente sabe que o problema dessa informação é um problema complexo porque é um problema complexo não temos certeza quais são as soluções talvez seja interessante formar parte desse fósforo que temos aqui e nos afastar um pouco de algumas questões esses whatsapps que a gente repassa permanentemente com 50 mil coisas olha talvez seja interessante dar uma olhada para ver se você concorda afetivamente para ver se você acha que talvez fomenta um discurso de ódio para ver se talvez esse meme está engraçado é um meme racista talvez seja um meme xenófobo ah mas eu sou um meme olha mas não tem problema se você não compartilha também né dá para dar uma relaxada dá para tentar ver se esse discurso que a gente tem que parece estar muito agressivo conseguimos que baixe um pouco então talvez vocês se quiserem seria uma boa prática fazer isso aqui é um convite para que todos vocês pelo menos reflitam um pouco sobre essa questão e para acabar como eu sabia que ia ser gravado tem um canal no youtube podem se inscrever aqui no meu canal que é o que fazem os youtubers vou copiar eles podem se inscrever no meu canal uma das palestras que tenho no canal na verdade não sou youtuber é mentira só que quando faço uma palestra que é gravada eu coloco no canal basicamente para eu ter registro e para poder utilizar depois se preciso e aqui dá para utilizar tem uma pequena um papo aí de 22 minutos ah não é pouco são 22 minutos que é pois verdadeiro ou falso onde tem uma historinha muito legal que é o engano do casino é bem curtinho se vocês quiserem vou fazer como um clip bait vou colocar essa isca aí se vocês quiserem saber mais podem assistir ao vídeo e aqui se traz várias soluções ou pelo menos traz três ideias fundamentais a partir das quais a gente poderia trabalhar mas logicamente nada mais muito obrigado obrigado Obrigada.